boa tarde amoras e amores tudo bom hoje eu tô a fim de fazer camarão na moranga aí eu fui no mercado comprei essa moranga que sabó borané e lavei já limpei já abri gente é muito difícil para tirar isso daqui meu deus é duro eu já tirei já as sementes e os fiapinhos até mais sementinha aqui é e aí 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 coloca a tampa e aí depois envolve com papel alumínio e leva no forno pois eu vou falar para vocês quanto tempo ficou no forno tá tem que envolver bem ela no papel alumínio ela toda já botei alho eu já deixo já aqui tá trituradinho e bota no potinho trituro bastante alho deixa aqui para ir usando e deve ter uma colher de sopa cheia de alho aqui ó uma cebola média e aí depois vou botar tomate e pimentão aqui tem meio tomate e só um pedacinho de pimentão e aí vou botar o azeite vou levar no fogo e aqui tem um frio de camarão botei a cebola agora para dourar joguei agora o camarão já tá descascado ele tá cozinhando eu já separei aqui ó um pouquinho de camarão para fritar e enfeitar aí depois vocês vão ver aí é que agora vou botar o pimentão e o tomate e vou deixar cozinhar mais já botei um pouco de sal bem pouco não gosto de comida com muito sal não aí deixa cozinhando aqui tem duas caixinhas de creme de leite e um pote de requeijão e aqui meio copo de leite de coco e uma colher de sopa de farinha de trigo a botei aqui para dissolver para não ficar empelotado depois que misturar lá no camarão e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto